Oi gente, essa maravilha aqui é onde vocês vão passar, fazendo já o reconhecimento aqui da primeira passagem aqui da ponte, tomara que não caia. A equipe Lagoa Bike marcando presença aqui, fazendo isso aqui pra vocês, separando isso aqui, nosso amigo Babuino, nossa amiga Elayne, aí marcando presença. O nosso amigo Léo, taxista, dando show, eles aqui, é esses guerreiros aqui que estão realizando esse grande passeio aí pra vocês, fazendo essa maravilha. Aí meu velho, show de bola, isso aqui é só um pedacinho do que vai acontecer antes do primeiro ponto de apoio, ok galera? A galera do Lagoa Bike aí, nosso amigo Leandro aí, em junho tá pegado lá em Carpina, lembro disso. E aí meu velho, e aí o que é que manda? Olha a chavinha aí, tá pegado e arrochado, viu? Isso aqui é só um pedacinho do que a gente tá mostrando pra vocês hoje, pra realizar no dia do evento pra vocês, maravilhoso, viu? Já subiu essa ladeira com essa, né? Terceiro ponto de apoio, meu primeiro reconhecimento, mas já tá show de bola, show de bola. Vamos lá mostrar pra vocês agora o terceiro ponto de apoio que vocês vão aproveitar de bom e do melhor. Aí, vamos dia 27 aqui, ó, esperando com vocês, ok? Olha o lugar, vale a pena, viu? Vocês vão só relaxar, nesse terceiro ponto de apoio vocês vão querer nem sair mais do lugar. Um evento que foi realizado em 14, ok? Olha aí, ó, Gilmar, nosso amigo Leandro, nosso amigo Leandro, olha o lugar. Vamos prestar atenção direitinho pra depois não perder a foto, olha aí, ó. Vai ser show, viu? Aquilo, a bike dele tem mais 10, dá 60, tá vendo aí? É, vai aí, viu? Esse é o resultado, olha ele aqui, viu? Aí, a área é essa, viu, gente? Terceiro ponto de apoio, esperando pra vocês aí. Vai ser show, viu? Forte abraço a todos os meninos, tudo de bom. Pedal aí, Lagoa Bike, dia 27 tem o quê? Primeira trilha, Lagoa Bike, eles aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti